Estamos juntos, rapazes! Agora a sua mulher com a pele! É o Sul do Live! Aqui! A Criação! Vamos embora, meu irmão! É Halloween! É Halloween! Explodiu! Explodiu! A gente tá aqui em Belém na Via Show! Eu tô no papo! Eu tô no papo! Olha o que ele faz, meu irmão! Eu tô no papo! Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer, dá dele jeito que tu gosta! Tu quebra de lado, empira pro alto, que é isso? Gostosa lá vai, tu gosta! Tu toma na hora, nós tira, nós bota, tu desce! Eu tô no papo! Eu tô no papo! Eu tô no papo!